Com ligação, união para mudar. Olá, São Paulo! Começa agora o programa da Marta. É Marta! Marta! O nosso último programa. E que campanha bonita, hein, Marta? Hoje, eu quero dedicar minha campanha a todos os paulistas. Eu agradeço de coração a todas as pessoas das centenas de bairros e cidades que eu percorri em todo o nosso estado. E que sempre me acolheram tão bem e com tanto entusiasmo. Vamos ouvir agora algumas mensagens de carinho que Marta recebeu durante a campanha. Eu adoro o bilhete que ela fez. Uma prefeita que cuidou muito das pessoas que moram em periferia. Coisas inesquecíveis, né? O bilhete único, os céus. Se a Marta Suplicy já fez tudo isso como prefeita, imagina como senadora. Marta é uma mulher de garra, uma mulher que realmente sabe o que quer e pra onde quer conduzir o estado, se Deus quiser. E o que você tem a dizer a esse povo que tanto gosta de você, hein, Marta? Mais uma vez, eu quero pedir o seu voto. Pra ser a sua senadora. A primeira mulher senadora eleita na história de São Paulo. São Paulo tem a sorte de ter essa mulher extraordinária como candidata ao Senado. Marta, você governou para os pobres quando você foi prefeita de São Paulo. E é isso que vai te eleger, senadora. O povo de São Paulo é forte, corajoso e ousado. E isso não é de hoje, não. Afinal, foi daqui que partiram os bandeirantes, explorando e ocupando o que hoje é o Brasil. São Paulo tem essa alma, não é, Marta? Como senadora, eu garanto a vocês, esse espírito bandeirante vai estar sempre comigo. Em defesa dos interesses de São Paulo e do nosso povo. Todas as pesquisas comprovam. O estado de São Paulo está com Marta. Agora é com vocês. No próximo domingo, 3 de outubro, vote Marta 133 para o Senado. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse tempo aqui no nosso espaço no programa de rádio. Um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço a todos os ouvintes. Vote Marta 133. Eu disse o 133. Vote Marta 133. Vote Marta 133. Marta, a senadora do PT e de São Paulo. neighboring strength third. Ro